Antes da gente dar continuidade aqui, vamos ver aqui a matéria do Rafael Mioto, né? O que vocês acham? Vamos já começar daquele jeitão, porque hoje tá delicinha, né? Vocês sabem que deu todo esse rebuliço aí da vela de dominar com a gente com uma vela e tudo mais, né? Ficou nisso, né? Ah, que não sei o quê, não sei o quê. Porra, é fake news isso, fake news aquilo. Pagem na verdade, né? Isso aí já ficou pra trás, beleza? Mas agora, meus amigos, escalou pra um nível acima. Por que que escalou um nível acima? Porque agora tá saindo em portais de notícia. Então, não é só criador de conteúdo que estão falando a respeito. Então agora, ó, deu aquela... subiu ali um pouco, né? E o que eu vou mostrar pra vocês agora retrata muito bem isso e muito do que tá sendo reverberado, né? Isso, eu não fiz o vídeo. Isso aqui é pra avisar, porque eu fiz o vídeo também, a princípio. Eu vou abrir aqui a matéria. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho? Vem cá. O que vocês estão vendo aqui, nada mais é que o Motu com o Rafael Mioto. O Rafael Mioto, ele é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele. E quando eu comecei a levantar as informações, a primeira pessoa que eu comentei sobre foi com ele. Porque o Rafael Mioto, ele tem muito acesso. Ele é um cara que tem muita reciprocidade no que ele faz. Ele é muito responsável. Então eu fui compartilhar com ele lá atrás pra saber sobre isso, né? E ele levantou as mesmas informações que eu, a Bajaj conversou com ele, mandou mensagem pra ele, a mesma mensagem que chegou pra mim. Então a moto mais rendida da marca do país passa a acudar com apenas uma vela no motor, substituindo a versão que tinha três velas. Entenda a mudança, beleza? Então aqui, olha só. Pelo menos o Rafael Mioto, o cara é sério, íntegro e deu os devidos créditos pra nós. Essa informação surgiu primeiramente com o nosso colega Marlon, do Garage Notícias, que nos avisou desse fato no último dia 30 de abril. Olha só, desde quando que eu tô atrás das informações, meus amigos? Dia 30 de abril, não tem nada de achismo, não tem nada assim de... entendeu? Foi tudo feito em cima da pesquisa, tá bom? Então, aqui no começo ele fala, a Bajaj passou por uma mudança no Brasil, o modelo mais antigo da empresa no país passa a ter somente uma vela de no motor. Tá? Uma vela no motor, substituindo as três velas da versão anterior, tecnologia conhecida pelo nome DTSI, tá? E de acordo com o fabricante, essa alteração foi movida devido a normas de emissões Euro 5 e IBS 6 na Índia. Euro 5 na Europa e IBS 6 na Índia, a fim de que o motor se adequasse às regras, tá? E agora saiu no motor, um portal de notícia muito renomado aqui no Brasil e que retrata muito bem isso, né? Retrata muito bem o que está acontecendo agora com as novas dominares. E aqui eu vou ler a mesma mensagem que a... eu não vou ler, né? Na verdade eu vou ler, sim. A transição de configuração de três velas para uma única vela foi motivada pelas exigências de normas de emissões Euro 5 e IBS 6, que são a base de homologação de veículos no Brasil, tá? Que requerem que o motor funcione de forma estequiométrica com uma razão a combustível de 15 para 1 na conversão eficiente do catalisador e especialmente para as emissões de óxido de nitrogênio, o NOX. Nesse contexto, a operação estequiométrica diminui a vantagem da configuração de múltiplos plugs, tornando mais eficiente e compatível com as regulamentações ambientais e implementação de uma única vela de ignição. Essa mudança visa garantir que o motor atenda aos padrões de emissões mais rigorosos e contribua para uma melhor qualidade do ar, sem impactar na performance do produto. É exatamente, né? É... Exatamente a mensagem que eu recebi da Jack, que eu mostrei no vídeo em questão, tá? E agora, é... Tá mais do que escancarado, né? É... Que realmente as informações que nós levantamos lá atrás, a respeito, né? Da... Da... Da nova... Dominar de uma vela e tudo mais. O que eu quero, é... É... Salientar aqui com vocês agora, tá? É... Ao meu ver... Ao meu ver... A Bajaj, ela tinha que atualizar a moto, beleza e tal. Só que não teve nenhum aviso prévio. Não teve nenhum anúncio anterior e as vendas continuaram. Entendeu? O que pegou mal para a Bajaj agora foi, na minha opinião, a falta de transparência. Entendeu? Porque precisou a gente, né? Fazer um vídeo a respeito, esse vídeo repercutir. É... Para alguns canais era mentira, para outros era verdade. E agora tá aqui, comprovação do fato, aqui do lado de vocês. Não tem essa de... Ah, né? Cara, tá no Motu. O Motu replicou também. Ele também passou as mesmas mensagens que a Bajaj falou com ele. É... Ah, mas não saiu nota oficial em site. Pelo amor de Deus, gente. Vocês vão em site ver a brochura de PDF de 2016 de Dominar 400, que nem suspensão invertida tinha. Numa das páginas do PDF tá mostrando uma Dominar 4. Nem suspensão invertida tem. Então, gente, o que acontece, tá? Pra mim, faltou um pouco de transparência. Faltou. Faltou. Eu acho que quando eles viram, né? Às vezes pode ter acontecido inúmeras coisas que não deu tempo. Mas, quando o assunto é marca alternativa, todo cuidado é pouco. Principalmente para o cliente que quer comprar uma marca alternativa. Vocês concordam comigo? Porque o que acontece, cara, eles têm aqui no Brasil pouco tempo de mercado. Então, eles conquistaram uma grande confiança, uma parcela gigantesca. E por mais que algumas pessoas estejam passando por alguns problemas com o Dominar 400, já tem inúmeros casos de Dominar 400 dando problema muito sério. Tem gente passando risco de vida em rodovia, pra você ter uma ideia. E, do nada, tem uma mudança dessa, sim, mais nem menos. Eu, quando eu levantei as informações, eu já disse pra vocês que esse motor já tinha sido mudado na Índia, desde janeiro. Só que agora, quando a gente vê uma mudança dessa, você vê realmente que faltou uma transparência aqui. Faltou uma transparência. Faltou um comunicado. Solta um e-mail pra mídia. Fala que vai acontecer. Não espera ter furo de reportagem. Furo de primeira mão. Dando furo em primeira mão lá ele. Entendeu? Tipo assim, faz uma nota. Solta na mídia. Explica o que tá acontecendo. Seja transparente. Ah, não estamos conseguindo por causa disso. Ah, não estamos conseguindo por causa daquilo. Cara, hoje em dia, o cliente... As marcas que estão chegando agora têm que entender o seguinte. As marcas alternativas e os clientes que estão dispostos a comprar uma marca alternativa, eles querem reciprocidade. Querem transparência. Se não tiver o mínimo de uma dessas duas coisas, vai pegar mal. E é o que aconteceu agora com essa vela de... Com essa história de uma vela e três velas. Muitas pessoas não vão ligar pra isso, porque vão achar até melhor. Custo de manutenção mais baixo. Outros vão ficar bravos, pô, tirou três velas, queria ir com três, agora só com uma. Vão ficar bravos. Mas tudo isso seria evitado se tivesse uma transparência. Pra vocês terem uma ideia, quando chegou... Essa dominar a consciência agora de uma vela, nem os vendedores tinham noção. Os caras estavam perdidos, velho. Estavam perdidos. Eles não sabiam o que falavam. Eu falei com inúmeros vendedores. Então assim, a Bajage, vocês sabem muito bem, que é uma das empresas que eu mais apoio aqui no mercado brasileiro. Deixa eu voltar pra tela inteira. A Bajage, junto com o seu line-up, né? Que por mais que tenha apenas três modelos, é um line-up que eu acredito muito no nosso mercado brasileiro. Tanto que eu ainda indico muitos produtos da marca. Mas agora estamos vendo um certo problema nessa falta de transparência, na minha opinião. Entendeu? Eu acho que faltou um pouco de transparência. Demoraram muito pra responder. Eu sei que eles têm inúmeros problemas pra resolver, tanto empresarial, enfim, cara, fábrica. Eu sei que eles têm, mas, cara, cliente tem que ser em primeiro lugar, velho. Entendeu? Então assim, agradeço pela resposta, agradeço pela atenção, mas não precisava eu ter investigado pra chegar nesse ponto, né? Isso podia muito bem ter hoje, gente, ó. Bajage Dominar aconteceu, foi atualizada. Olha só como seria mais fácil. Foi atualizada na Índia, BS6? Beleza, solta uma nota, ó. É... Bajage Dominar 2025. Já atualizada pro BS6. Faz toda uma matéria explicando os benefícios de ter uma vela. Pá, não sei o quê. Cara, mas nem isso fizeram, velho. Então... Porra. É complicado. Eu sei que eu tô ganhando, cara. Eu tô com gripe ainda. Mas é isso, né? Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que eu tô falando demais? Comenta aí. Porra, Bezequiel. Beleza?